Vamos entrar num assunto, vamos dizer assim, um pouco mais espinhoso, que apareceu num site lá na Espanha, mas perfeitamente poderia acontecer em qualquer outro país sul-americano, que uma pessoa denunciou o seu companheiro de escalada. Ou seja, está acontecendo várias denúncias dos mais diversos tipos de infrações, em especial o acidente, em que quando você sofre um acidente, a pessoa está denunciando a escalada. E nesse artigo ele fala como que criminalmente você pode processar o seu segurador, o seu companheiro de escalada, por ter deixado você cair, por exemplo, ou qualquer outro tipo de coisa que prejudique você fisicamente, vamos dizer assim. Redi, o que você acha disso? Vamos supor, você está ali, o cara errou na segurança, e aí você coloca ele no pau. Cara, pois é, eu achei isso aí estranho demais. Quando eu li isso aí, eu acho que várias coisas que ele pontua aí, em termos de segurança, eu acho que são extremamente válidas. Agora, essa questão de denúncia, de abrir um processo criminal contra o outro cara aí, eu acho, olha só, eu por filosofia particular, eu não deixo dar segue para mim pessoas que eu não conheço. Ótima filosofia. Pois é, então assim, eu vou escalar. Às vezes, o pessoal, ah, mas lá na Ilha do Boi, não sei o que, às vezes você deixa... A Ilha do Boi é um local onde eu conheço as vias, assim, completamente. Então, às vezes, eu até me arrisco em deixar uma pessoa desconhecida dar segue para essa pessoa aprender. Ela nunca está sozinha, tem gente, né, assessorando ela, monitorando ela, e eu até escalo, porque são vias muito conhecidas, né? São vias onde a probabilidade de eu cair é muito baixa, né? As mais fortes, onde existe essa possibilidade de eu cair, eu não deixo. Boto outra pessoa, uma pessoa que eu já conheço, para dar segurança para mim. Mas, sei lá, né, às vezes, na ânsia de escalar, tem a galera que tem uns comportamentos, assim, muito esquisitos. Eu já estive na Urca, a gente estava na chaminé Stop, eu e meu parceiro de escalada, e veio uma outra dupla atropelando a gente, os caras meio que estavam escalando a francesa, e o cara querendo passar numa chaminé, cara, e passou mesmo, né? Terminou passando mesmo, porque a gente não vai segurar ninguém, né? Mas, ele pediu permissão, a gente não deu, e do mesmo jeito ele foi. E o cara que estava atrás dele pediu desculpa, e explicou que ele não costumava escalar com essa pessoa. Ele estava lá, na Urca, lá, querendo escalar, apareceu alguém, convidou ele para escalar, ele foi. Eu jamais faço isso. Eu recomendo, assim, se você quer fazer, é problema seu. Mas, aí, você pode cair nessa questão de, de repente, uma pessoa que você não sabe a qualificação dela, não conhece a qualificação dela, aí você se enche dessa filosofia de, ah, eu não vou cair, não é bem por aí, vou fazer uma via, né? Não é bem por aí. Escalada tradicional é outro esquema, né? Não é a mesma coisa de escalada esportiva, onde você está mais baixo, onde você tem melhores... A queda é menor, só isso. É, pois é, é um outro esquema. Mas, enfim, né? Cada um que sou cada um, mas eu não faço esse tipo de coisa, de deixar alguém me dar cegue, alguém que eu não conheço. Então, assim, não vai acontecer de eu ter que denunciar meu cegue. Agora, como é uma pessoa que eu conheço, eu vou xingar bastante, né? Se der uma vacilada. E outra coisa, você está guiando, você tem que estar... É a sua vida. O cara lá, ele tem uma responsabilidade, mas você tem uma responsabilidade maior também. Então, às vezes, eu escalo, eu percebo que a corda está com a barriga, eu dou um toque. Eu percebo que o cara está distraído, eu dou um toque, entendeu? Eu, principalmente, tenho que zelar pela minha própria segurança. Sim. Mas, se você não confia no cegue, se você não conhece o cegue, é melhor não escalar. E eu, pelo menos, penso dessa forma. É, eu também acho. A nossa amiga Lúcia Conrado, que já apareceu aí, ela é uma das minhas cegues qualificadas, né? Está liberada para me dar cegue. Selo Redi de segurança. Selo Redi de segurança. Selo Redi de segurança. Selo Redi de segurança.